Música Uma salva de palmas para Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Nossa Comunidade Uma salva de palmas para Dom Rosalvo Para o padre Laércio E para esse menino lindo que está falando no microfone Mas não é lindo não, parece um macaquinho Portanto, sejam todos bem-vindos a esta celebração Eu, Carística Nós autorizamos que o carro entrasse um pouquinho Para o bispo ver melhor a multidão E quem está lá depois do andou também tem a oportunidade De vir também aqui o altar Tá certo? Nós desejamos uma santa celebração E que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos Do céu para cada um de nós Amém? Amém! Com alegria entre os irmãos e irmãs Sejam todos bem-vindos E nós queremos iniciar Divocando a Trindade Santa Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aí Para louvar e agradecer Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Te atrapalhar Te atrapalhar Te atrapalhar A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco E dito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Deus nos reuniu aqui Que bom! Reuniu porque quer falar Aos seus filhos e filhas Ao coração É o Pai misericordioso Que nos comunica a sua vida Isso agora é através do álcool Prenitenciar Vamos reconhecer As nossas culpas Diante de Deus E acolher a sua misericórdia Sobre nós Para que possamos acolher também Com alegria do coração A sua palavra Em nossa vida E atentos